Pessoal, deixa eu falar uma coisa bem legal aqui pra vocês. Se você quer emagrecer, não faz essas loucuras de ficar passando fome não, pessoal. Não dá certo. Passar fome não emagrece ninguém, pessoal. Sabe por quê? Até que você emagrece, sabe? Até que você emagrece. Mas depois você engorda tudo de novo. Porque você não vai aguentar ficar passando fome por muito tempo. Entende? Você vai ter que voltar a comer de novo. Aí quando você volta a comer, aí você engorda tudo de novo, pessoal. Faz uma reeducação alimentar. Direitinho, tudo organizado, tudo bonitinho, que dá certo. Eu emagreci mais de 40 quilos com reeducação alimentar. Era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!